E hoje, que tipo de gente que você quer perto de você? Qual que é a persona que você fala, mano, quando eu acordo eu quero essas pessoas aqui porque eu sei que eu vou evoluir mais, eu vou crescer e eu vou estar fazendo bem pra mim, né? Porque às vezes a gente tem muito convívio com pessoas que não fazem bem, né? E quando a gente começa a viver, né? Passa do marco zero, aí fica mais fácil escolher e eliminar. Você escolhe o ambiente, velho. Esse é o superpoder, velho, de começar a viver. Você escolhe o ambiente. Cara, eu escolho, eu faço um negócio que é muito louco, que eu anoto todo mês quais são as cinco pessoas que eu mais convivi aquele mês. Só que as pessoas que eu mais convivi, às vezes não são pessoas que eu vejo, são pessoas que eu escuto. Então, tipo assim, o cara que escolhe escutar o podcast aqui, escolhe o Favela Invest, pô, ele tá escolhendo conviver com vocês, velho. Pode ser que uma das pessoas que a pessoa mais conviveu, vocês nem conhecem ela, é o Murilo Vinícius. Tipo, cara, são as pessoas que eu escolhi conviver esse mês. Então, eu escolho pessoas muitas das vezes, aliás, sempre é a minha mulher, que a gente tá o tempo inteiro juntos, nós dois trabalhamos em casa, a gente trabalha com a mesma coisa, a gente trabalha junto, a gente tá o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro trocando. E além delas, são mais pessoas que eu não vejo pessoalmente. Então, as pessoas que eu escolho conviver são pessoas que têm algo pra me acrescentar no meu trabalho. Eu gosto de escutar alguns podcasts que falam sobre treino, por exemplo. São as áreas da vida que eu quero desenvolver. Pra mim, não tem muita coisa assim, cara, é desenvolver minha relação com a minha esposa, é desenvolver a minha saúde, desenvolver a minha alimentação, desenvolver a minha relação com a minha família e desenvolver o meu trabalho. E aí, cara, quem que são as pessoas que vão me ajudar a chegar nesse ponto? Aí eu encontro lendo, uma coisa que eu gosto muito de ler, eu não tinha o hábito, e a minha meta pra resoluções de 2021, uma delas era ler mais. Era tipo, cara, eu quero ler todo dia, velho, eu não consigo, era muito difícil. E aí hoje, cara, é muito raro eu falhar. Eu acordo, encho, eu tenho um galãozinho d'água, encho um galão... Uma das metas era beber mais água, encho um galão d'água e cato um livro e começo a ler. E uma das coisas que eu comecei a fazer muito, no final do livro sempre tem... Um livro é sempre escrito com base em referências de um monte de outro livro. Eu comecei a pegar muitos livros das referências, assim. E aí você acha umas paradas que não são tão mainstream, assim. Não é aquele livro que vai estar lá de cara na livraria. Que é o livro que o maluco se baseou pra escrever o poder do hábito. Aí você acha um outro livrinho que fala sobre hábito que você nunca tinha ouvido falar na vida. E que tem uns insights muito massa. Então eu comecei a entrar nesse ciclo, assim, de buscar leituras também dos livros que eu tô lendo. E muitas vezes o autor do livro é um dos caras que eu mais convivo. Quando eu tô lendo. Eu tô lendo um, inclusive, que é de um cara que chama Farman Street. Que ele fala de modelos mentais. Ele até tem... Ele fala muito de um investidor, é o Charles Mung. Charlie Munger. Charlie Munger. E aí ele fala que esse cara aí, o Munger, ele tinha... Eu não sou o mestre de falar disso, tá? Mas eu tô lendo, tô pegando a manha. Ele fala que o Munger, ele tinha uma teoria da multidisciplinaridade. Porque eu sempre falei assim, mano, eu sou bom em poucas coisas. Eu tenho até um amigo que sempre ri quando eu falo disso. Que eu não sou bom em muita coisa na vida. Mas naquilo que eu escolho ser bom, eu sou bom pra caralho, entendeu? E aí o Charles Munger, ele fala diferente. Ele diz assim, cara, você tem que ter alguns conhecimentos chaves sobre o universo que você tem que ter. E aí esse livro aí, é um livro mal bonito. Ele fala de modelos mentais. Aí eu tô lendo um agora que é de química, biologia e física. O cara já tá me escutando agora falando assim, porra, mano, química, biologia e física. Mas é uns conceitos aplicados na vida, entendeu? Então assim, ele fala de, sei lá, a teoria da evolução. Mas ele fala da teoria da evolução não só dos animais. Mas ele fala da teoria da evolução pra tudo, entendeu? Ele fala de conceitos da física aplicados às coisas da vida. Então, sabe aquele negócio que você fala na escola assim, pá, pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Esse livro, ele é o pra quê? Cara, você vai usar isso na sua vida aqui, 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 aqui. Você acabou de colocar uma chave pra quem tem dificuldade de leitura, de ler o que vai ser aplicado na vida. Porque tem muita gente que não gosta de estudar, porque tava estudando coisas que ela nunca ia utilizar. Ou que ele não consegue ver numa perspectiva de, cara, mas como é que eu aplico isso aqui na minha vida? É, agora, se você sabe pra que serve, porque o que vai te beneficiar, você vai ler. Não adianta. Não adianta eu falar que eu quero ser investidor, que eu quero investir lá há seis anos atrás, e não ler nenhuma porra de nenhum livro de investimentos. Não tem como, ou você querer ser um dos melhores, ou o melhor gestor de tráfego, e não ler a porra da central de ajuda. Exatamente, exatamente. É só as ações que tem que suportar as suas opções. Não tem como fugir disso.